De antepassados ou de semideuses, isso inspirar, de onde vem isso? É uma necessidade de ser humano, você acha? Desde sempre, desde que a história começou a ser registrada, e talvez a gente possa ir justamente para a Grécia, Heródoto, no século V antes de Cristo, que essencialmente foi o primeiro historiador, pelo menos no mundo ocidental, porque ele começou a deixar tudo escrito, e aí Heródoto teve uma sacada que, por exemplo, Homero não teve por N motivos, por estar 500 anos praticamente antes, 400, 300 anos antes, porque Heródoto surge no século IX, perdão, Homero surge no século IX, Heródoto surge no século V, então aí tem 300 anos. Então era muito mais anedota, mitologia, do que história propriamente dito. O biúf, por exemplo, é o quê? Biúf é, se eu não me engano, é bretão ou celta. Mais de tempo, ele é... Ah, não, é mais recente. Ah, tá. É, é tipo assim, se eu não me engano, biúf faz parte dos povos bretões pré-saxões, tipo século V, VI, depois de Cristo. Mas antes do Odisseia não teve um outro escrito que é... Rei Arthur? Não, não. Antes de Biúf? Não, não, antes de Odisseia. Ah, antes da Odisseia, teve a Ilida. Não, mas antes, bem antes. Não, 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 de Fundamento da Cultura Ocidental, Ilida primeiro e Odisseia em seguida. Mas pra mim, a Odisseia é o clássico dos clássicos, cara. Por que que... qual é o cenário que aparece a Odisseia e qual que era o intuito do Homero? Você falou uma coisa interessante, tipo, quando a gente para pra analisar o que que a humanidade sempre precisou de figuras inspiradoras nesse sentido, né? Porque eu imagino, a gente voltando até antes, quando não tinha alguma coisa pra registrar, que em volta de uma fogueira, os mais velhos deviam contar histórias de atos corajosos, heróicos dos antepassados e aquilo era passado de geração em geração. Isso aí. Olha, um dia viveu aqui uma pessoa que fez isso e não sei o quê. Eu acho que isso sempre teve na humanidade, mesmo quando não tinha registro escrita, né? Não, não há dúvida. Justamente pelo poder que as histórias causam, né? A gente tá falando aqui, por exemplo, da minha experiência, que ter acesso a esses... né? A essas mídias mudaram a minha vida. Mas isso... Ele muda... Ele forma o caráter das pessoas. Forma o caráter das pessoas. É impossível eu separar a minha vida de um... De Volta pro Futuro, de um Indiana Jones, de um... De um Jornal das Estrelas. São várias obras que você vai formando caráter sem saber que você tá formando caráter com aquilo. São obras definidoras, né? Definidoras, como você falou, definidoras de caráter e de personalidade até, né? Porque esse é o poder das histórias, né? Não é à toa que a Odisseia tá há praticamente 3 mil anos e continua aí, cara. Eu até brinco com a galera sempre... Eu brinco, mas falando sério. Galera, para de ficar lendo... Mas aí, novamente na zoeira, porque eu sei que pode ser bom também você ler mangá e tal. Mas deixa o mangá de lado e vai ler a Odisseia. Compra, você tem traduções. É a origem de tudo. É a origem da cultura ocidental nesse sentido, né? De que, tipo, nesse hemisfério do mundo, algo mágico surgiu, cara. Algo mágico, assim. É algo que não dá para descrever. Quando você lê a Odisseia, e eu falo para a galera isso, você se sente uma pessoa melhor, cara. É mesmo? É, eu me senti assim. Quando eu li a Odisseia, porque é uma série de... É como a Bíblia, né? Nós somos cristãos, é como a Bíblia, é o poder da Bíblia que tem em nós, sabe? No sentido de a gente querer fazer o bem, de querer contribuir para a sociedade, né? Querer que as pessoas se sintam bem, felizes, e ao mesmo tempo cuidar da família, sabe? E a Odisseia já leva a gente para um lado, por exemplo, de um personagem, mas que ele é a personificação da teimosia, da perseverança, do não desistir, entrando junto com a perseverança, e do amor pela casa, pelo lar. Então, assim, esses são alguns dos valores, né? Que está tentando voltar para casa, né? Que está tentando voltar para casa. E mesmo ele tendo contato com deusas ou ninfas, tipo Calypso, né? Ele quer... Circe, por exemplo, a filha do Sol, né? São deusas. E cada coisa vai atrasando a volta dele, vai dando aquele desespero. E ele chorando na praia, lembrando de Penélope, querendo voltar para casa, sabe? Então, você vai acompanhando essa jornada e você se vê nessa jornada. Você vê, tipo, na sua trajetória, os desafios que você já enfrentou, seus problemas e suas dificuldades, e como você vai superando. E ao mesmo tempo, quando você vê essas histórias, você renova a tua força de continuar superando, né? Então, você tem, assim, uma amálgama de qualidades que te ajudam, como ser humano, a se tornar melhor, cara. Eu lembro que quando eu estive em Ítaca, eu estive agora, comemorando 15 anos de casado com a Isa. Falei, nossa comemoração de 15 anos de casado vai ser em Ítaca. Fomos para a Grécia. Mas isso, eu imagino que é o seu sonho. Era o sonho dela também? A Grécia sempre foi. Ah, tá. A Ítaca realmente foi novidade. É. Que fala assim, olha, comprei uma passagem para o lugar do nosso sonho. Ítaca. Dão seus sonhos. Eu estava querendo ir para Paris mesmo, sei lá, indo para... Cruzeiro, cruzeiro. Ela está com má vontade de ir no cruzeiro. É mesmo? É. É porque a gente já teve em 2014 e a gente foi para Pompeia. Foi maravilhoso também, né? Mas ela sempre gostou... Ítaca é onde? Ítaca é na Grécia. Então, mas onde? No Marjônico. Tá. Você tem Atenas aqui, tem Peloponeso aqui. Coloca o mapa para a gente aí depois para a gente ver. Muito bom, cara. É bom que a gente consegue ter uma ideia mais clara, né? Então, a gente tem... Quando o Lênin botava, eu ajudo no mapa também. Então, cara, ir para Ítaca era o sonho da minha vida. Justamente para me imaginar onde a Odisseia aconteceu, onde a história aconteceu mesmo e conhecer os lugares. Porque assim, a arqueologia ao longo dos séculos foram apontando, de acordo com os estudos e as descrições de Homero, foram apontando locais onde possivelmente teria sido, sabe? Aquela determinada caverna, por exemplo, a Caverna das Ninfas, que Odisseia... Tem mais ou menos onde seria? Tem, tem. Hoje, por exemplo, tem lá... Embora tenha uma discordância, mas a gente tem possibilidades. Por exemplo, lá em Ítaca tem duas possibilidades. Uma é que fica no alto de uma montanha, afastada da praia, que a gente entrou lá, que estava fechado, com cadeado. Quando eu cheguei lá, eu falei, Isa, e agora? Não dá para a gente entrar na caverna. Só que aí eu lembrei de botar a mão no cadeado e puxar. E estava aberto. Nossa! E um monte de gente vai lá e acha que está fechado, mas só está um cadeado enrolado lá. Aí eu abri, ainda tem, tipo, madeira de estudos arqueológicos, sabe? Tem corda lá e tal. Aí entrei dentro da caverna. Quando eu entrei dentro da caverna, eu fiquei igual um gato grego vendo cão de Hades. Mas, assim, parecia que eu estava entrando em outro mundo. E imaginar, né, Odisseu lá, levando os... Porque nessa caverna, por exemplo, especificamente... Conseguiu achar? Mapa da Grécia. Pode botar uma... Isso! Pronto! Aí, ó, está vendo? A gente tem Atenas ali. Do lado a gente tem o Peloponeso, porque Atenas é a região da Ática, né? Tá. Aí o Beia, aquela ilha maior, tem a região central ali, que é a Fóscida. Monte Olimpo lá para cima. Monte Olimpo lá para cima. Nesse golfo aí se chama Golfo de Corinto, entre o Peloponeso e Atenas, né? A cidade de Corinto, que era importantíssima também, que ficava bem na conexão entre Atenas e Corinto. E a gente tem o Mar Jônico, ó. O Mar Egeu e o Mar Jônico ali, ó. E a gente tem Kefalônia lá em cima, tá vendo? Cadê? Kefalônia lá, Mar Jônico, em cima do Mar Jônico. Kefalônia é a ilha maior. Itaca é aquela ilhazinha em cima do Mar Jônico, em cima de Kefalônia. Ou Cefalônia, né? Tá vendo uma pontinha branca ali? Itaca. Em cima de Cefalônia ali, ó. É Itaca. Isso aí. É que também pegaram uma resolução também, né, Lênin? É top. Lênin pegou assim, ó. Pegou. Tipo, menos 240p, né? Tirar foto de Tocque Tech Peaks. Menos 240p, mas foi inspirador, porque forçou os nossos olhos para localizar ali. Tinha uma... Tem onde possivelmente é o mar que vai para o inferno. Tem todo esse negócio na Grécia. Sim, tem tudo isso, cara. O Lati, né? O Hades, né? O Hades. É, porque assim, na nossa cultura, a mitologia grega misturou muito com a romana. É. A gente tem o Caronte, que já tem a ver com o inferno de Dante. Que é. Que navegava o rio Stige. Isso. Que é o de fogo? Que é o de fogo, exatamente. E o barqueiro, né? Que era o Caronte. Sim, toda aquela ideia mistura um pouco. Mistura um pouco. Por isso que na nossa percepção, quando a gente fala Odisseu, muita gente lembra o que é Odisseu. Ulisses. É. Entendeu? Porque a gente acabou ganhando muito esse empréstimo de Roma. Então, em cima de Kefalone, a gente tem Ítaca. E Ítaca, assim, tem diversos pontos de referência. Checkpoints mesmo. Você tem imagem de Ítaca? É foto mesmo. Bota aí, Lênin, para a galera ver. Palácio de Odisseu. Palácio de Odisseu, Ítaca. Tem um palácio que foi encontrado lá, em Ítaca, no alto de uma colina, que data do século IX a.C. E século IX foi quando a Odisseia foi escrita. Pô. Isso é impressionante. A Guerra de Trói aconteceu antes. Possivelmente aconteceu por volta de 1200 a.C. Mas Ítaca, por que é relevante isso? Porque a gente não sabe também se o Odisseu que a gente se refere, ou que Homero se refere, não foi um contemporâneo muito próximo de Homero. Que, pela importância dele, ele foi assumindo um caráter mitológico. Entendi. Por ser um rei muito respeitado, por ter ganhado muitas batalhas, ou se foi um rei mesmo que lutou lá na Guerra de Troia. Porque esses reis eram tão míticos que eles, tipo, na percepção mítica da época, eles viviam séculos. É. Sabe? A memória deles vivia. Então, a gente tem esse palácio que é a coisa mais linda, que foi escavada há mais ou menos uns 20 anos. Achou? Ah, tá. Manda aí pra gente que, quando eu estive lá... Cara, é uma viagem que eu quero fazer pra Grécia com a Mari também, ainda não fui com ela. Ah, vilhão. Porque eu estive na Turquia, já foi legal pra caramba. Maravilhoso. Porque tem outras coisas lá. Não, período helênico. Não só helênico, mas também antigo, porque tinha muitas colônias gregas ali na costa da Turquia. Na Itália, você encontra coisas gregas absurdas, né? Magna Grécia. Lá na Sicília e tal, muito teatro, muita coisa antiga. É porque o povo romano, ele foi uma mistura também de etruscos com gregos, né? É. E povos nativos também dali. Essas são as ruínas do... Essas são as ruínas do século IX. É chamada Escola de Homero também. Porque era uma escola de... Que aí, nesse local, acabou virando uma escola de arqueologia, onde muitos estudos, principalmente nos anos 80 e 90, foram feitos, né? Cara, quem nunca teve a oportunidade de viajar nos lugares antigos? Porque aqui no Brasil não tem lugar antigo, antigo. É, não tem. Você chega num lugar desse, cara, é uma sensação tão louca de você estar vendo aquelas pedras. Exato. Então, há muito tempo lá, organizadas daqueles... Cara, é porque a galera talvez não entenda o que que é essa imagem aí. A gente tá falando do século IX antes de Cristo. 900 anos antes de Cristo. Cara. Entre 800 e 900 anos. Quando a gente vai na Grécia hoje, Atenas, a gente tem o Pártenon. É. Tem a Acrópole, tem o Erecteion, que é aquele templo que era o mais sagrado da Acrópole. Tem o Propileion, que é aquele templo de entrada. Ali é século V. 400 e já é... A gente tá falando de 400 anos depois disso aqui. Cara. Então, essa fortaleza, esse palácio, quando foi encontrado, foi assim, a joia da Grécia, assim. Porque isso devia estar soterrado. Soterrado por camadas, camadas, camadas e camadas. Eles foram escavando. Porque, de repente, quando... Por acidente. Alguém vai cavar um poço. Um pastor cava um poço e encontra uma construção. Aí avisa pra prefeitura, a prefeitura começa a escavar. Na Grécia e na Itália, na casa dos caras, às vezes os caras vão fazer uma reforma no chão e achar utensílio de não sei quantos... Do século I, II, né? Você tem que tomar cuidado por onde você pisa na tua própria casa, no teu terreno. Mas é. Então, essa é uma joia, né? Agora, sempre houve uma disputa. Onde que era a Ítaca, realmente? Será que a Ítaca de Homero é a Ítaca de hoje, da Grécia? Poderia ser outro lugar. Poderia ser outro lugar. Tem até uma briguinha entre Kefalônia e Ítaca. Porque, como elas são coladinhas, Kefalônia diz que... Não, Odisseu nasceu lá por causa de alguns estudos que indicam que algumas... Que a geografia que Homero descreve parece mais com Kefalônia do que com Ítaca. Por outro lado, Ítaca diz... Não, nós somos Ítaca. Então, Odisseu nasceu aqui, ponto final. Só que o que deu, assim, virtualmente o checkmate é que, na Odisseia, quando Odisseu está voltando para casa, ele traz de presente dos Feácios, que era como se fosse um povo mítico lendário da navegação do Mar Jônico. Eles eram os maiores navegadores, assim. Homero até diz que eles deslizavam nas águas de tão hábeis que eles eram. É o último povo que Odisseu encontra. Que tem até, inclusive, ele tem meio que um romancezinho com a tal da Nausicaa, filho do Alcino, Antino, agora eu me confundi, não sei exatamente o nome do pai. E aí, então, eles levam ela de volta, levam Odisseu de volta para Ítaca. Só que Poseidon, que está com a cara quente com Odisseu, porque Odisseu teria ofendido Poseidon, dizendo que não precisava dele, que começou a atrapalhar e naufragou todo mundo que estava lá. Mas aí, Odisseu, meio que, os navegadores conseguiram passar por aquela tormenta, deixaram Odisseu lá com 13 tripés. Tripés de votivos, de adoração. É como se fosse assim, imagina um tripé mesmo, de ferro, de bronze, na verdade, com uma tigela em cima. É isso, essencialmente. Eles usavam para fazer libações aos deuses e tal. E aí, Odisseu levou 13 tripés de presente desses feaços. E quando esses feaços colocam Odisseu numa caverna, eles deixam esses tripés lá. E esses tripés meio que marcam a chegada de Odisseu. E aí, alguns anos atrás, encontraram uma caverna em Ítaca, a caverna de Lazo, que tinha exatamente 13 tripés. Pô, então... Do século IX antes de Cristo. Só que, o ponto é, não era de Odisseu, mas era dedicado a Odisseu. Ou seja, quem quer que tenha ido lá naquela caverna, deixou aquele tripé, supondo que era a caverna mesmo, e não só os 13 tripés, quanto escreveu para Odisseu. Uma oferenda para Odisseu. Ou seja, quem no século IX, que era praticamente um contemporâneo de Homero... Entendia que ali era o local. Entendia que ali era o local. Então, isso veio meio que para sacramentar essa ideia de que Ítaca de hoje era a Ítaca de Odisseu, cara. Então, se você está andando por lá... Eu estou andando por lá assim, ó. É um arrepio a cada pé pesada que eu dou lá, sabe? Eu chorei, cara. Quando eu pisei lá, eu cheguei a chorar. Porque, assim, é uma história muito, muito maravilhosa. Aí eu lembro do meu pai, porque é isso que eu estou falando. A história, ela consegue remeter a gente a círculos amorosos. O Odisseu com o pai dele, Laertes. A saudade, né? Quando... Eu até me emociono quando eu falo, assim. Quando Laertes encontra o filho dele de volta, né? Ele chora. Aí tem a Penélope, a esposa dele. Daí eu lembro da Isa. Então, a gente tem o filho do Odisseu, o Telemaco. Telemaco. Que vai atrás do pai, tenta pegar notícias. Então, cara, você tem ali a obra completa de uma joia, cara, da literatura. Então, por isso que eu falo, assim. Quando a gente tem acesso a esses clássicos, por mais difíceis que sejam, no início é difícil ler mesmo. Mas conforme você vai lendo, você vai entendendo a dinâmica da leitura, você vai conseguindo compreender. Cara, isso é maravilhoso, né? Isso muda a vida mesmo. No sentido de você querer ser uma pessoa melhor. Querer ser uma pessoa melhor, sabe? É isso. E os mitos são pra isso, né? É, os mitos são pra isso. Tem mitos, assim, dos mais incríveis. Por exemplo, o do Maregeu, que a gente mostrou na outra imagem do mapa. O Maregeu já fica do outro lado, perto de Atenas. Tem um mito ali incrível que deu nome ao Maregeu. Você já deve ter ouvido falado de Teseu, né? Sim. Que é aquele herói de Atenas que lutou contra o Minotauro. A Ariadne que deu a lâmpa, ele entrar lá no labirinto. Isso aí, isso aí. Tudo isso. Minha mãe, que é Iraídes, e a irmã dela chama Ariadne. Cara, que legal, tá vendo? Chegou na hora. Você vê na hora quem tá falando da sua irmã, olha só, da Ariadne. Da mitologia grega. Da mitologia grega, exatamente. E aí você tem isso. Aí você tem esse mito. E qual é a ideia desse mito? Então, por exemplo, o mito do Minotauro, essas são histórias tão poderosas que até hoje... A gente fala. E a galera gosta demais. Porque tem uma moral, tem um intuito dessa história ter sido contada. Exatamente, entendo. Assim como os contos de Green, aqueles contos pras crianças tinham cuidado com a floresta, cuidado com o estranho, não sei o quê. Tudo tem uma moral, né? Tudo tem uma moral. Tudo é uma coisa pra você refletir e aplicar, né? Porque você pega essas histórias, você pragmatiza pra tua vida. Não adianta você falar pra criança não faça isso, ou falar pro adulto é errado você fazer. Se você conta uma história,